Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por R$ 699, categoria A e B. O fato aconteceu aqui na Praça Pedro II, no centro de Teresina. De acordo com informações, uma pequena chuva teria caído aqui na cidade de Teresina durante a noite. Foi nesse momento que o rapaz identificado apenas por maguinho. Essa é a única identificação que se tem até o momento. Ele teria guardado em cima deste medidor de energia um cachimbo, um instrumento artesanal que alguns usuários de drogas usam aí para que possam fazer o uso do entorpecente. Tinha chovido naquele momento. Ele teria ido a um local próximo aqui para comprar um cigarro. Mas ao voltar, ele tentou pegar esse cachimbo aqui em cima, molhado, descalço. Ele acabou recebendo uma descarga elétrica e morreu ainda no local. Tu estava ontem à noite aqui? Quando aconteceu? Estava, estava. Eu tinha saído quando eu cheguei. Aí estava acontecendo isso aí, ele enganchado ali, morrendo de choque. Tinha dado um serenho, ele estava descalço, todo molhado. Aí foi, pensei, eu não tenho Deus que disse assim, não sei se foi dentro. Ele tinha mais ou menos quantos anos, o maguinho? Acho que por exemplo, o maguinho tem uns 30 anos. Mais ou menos uns 30 anos, né? A CPU de ontem estava de serviço e foi acionada para atender uma ocorrência na praça Pedro II. E lá chegando, se deparou com um corpo que veio a óbito em decorrência de uma descarga elétrica. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Teresina. Mas até o momento, nenhum familiar apareceu para receber o corpo. Com imagens de Ribamaro Pastor, Chico Filho, na Mira da Notícia.